bem-vindo ao estúdio planeta alternativo para mais uma revisão dessa vez eu tô trazendo mais um caso fantasma mas não é da select é o doutor peter ventman mas esse aqui é da matel a gente percebe logo que era matel por causa desses pinos aqui na época matel dó já exposto falar olha aqui tem um pino tá aqui tem outro pino tanto aqui bem legal é uma figura que eu comprei luz ou seja ele não veio nem com a embalagem muito menos com o acessório que vinha com ele que é era muito legal porque assim é os quatro cada um vinha com uma peça para você montar em 3d o logo dos casos fantasma esse login aqui né que todo mundo conhece você tinha a possibilidade de montar em 3d né o o doutor o peter né ele vinha com essa com esse círculo aqui né do do proibido e e os outros três o rei o ego e o Winston vinha com um pedaço do do fantasminha para você montar e montava ele é uma pena não veio a eu até procurei já no ebay para poder completar essa série e mesmo ano ebay eles vêm sem o a peça né lógico porque quem comprou vai ficar com com fantasminha mas tudo bem a então tá aqui ele é muito legal eu acho ele muito bonito eu acho divertido a escultura que fizeram da cabeça dele é bem cômica sabe lembra bastante o o o o bill moore mas a ficou bem cômica ficou bem bem divertida o traje é o traje do acho que é do primeiro filme só que ele está um pouco cinza nem tá tão branco o primeiro filme ele é mais branco né então tá ele aqui bem legal bem as duas ele não tem ele não vem com acessório nenhum e não vem com troca de irmão não vem nada ele vem só com isso aqui ele tem um detalhe que eu gosto que é isso aqui ó tá vendo como é maleável ele não não corre o risco de quebrar tão fácil quanto da select se vocês assistiram as revisões passadas tanto do ego quanto do do venkman eu falo da desse desse cano aqui né que ele a do da da select ele é muito duro e dá um medo de você mexer alguma coisa ele quebrar e se quebrar vai ser difícil de arrumar então tá aqui olha bem molinho caminho bem é um plástico bem mole tem aqui a mochila de prótons é bem mais detalhada que a da select não tem lógico que não tem os adesivinhos que essa da select tem mas a tem as marcações aqui tem a arma de prótons que ela encaixa melhor que a da select tá vendo tem um pino aqui para fazer uma para ter mais um tem o set novo que a rasbo lançou eu vou deixar nos cards a o link para a revisão que o autobotio meu amigo marcelo fez eco do set completo para quem ainda não viu vá ver é bem legal então aqui é bem bonito ao contrário da 7 essa mochila que é mais fácil de você retirar é só basta você ajustar o braço aqui para poder passar a alça poder passar aí e você pode retirar a mochila da select eu acredito que dê para retirar mas é tão fina ela tem aquela tira aqui no meio e também é outro outro item que eu acredito que se você for sair acaba quebrando né mas está aqui ó você pode retirar a mochila e deixá-la guardada e deixa apenas o boneco livre para você poder interagir com ele lógico eu sinto falta de pelo menos outro toque ser solto aqui né não você poder tirar colocar na mão dele mas é uma figura simples tem uma acabamento bonito que tu vem aqui né o login dos casso fantasmas bom vamos ver então as articulações dele a cabeça gira para os lados né ela não faz 360 não dá para fazer exercício está com ela ela não olha para baixo e nem olha para cima porque ele é aquele sistema de pino pino aqui que você gira a cabeça tem a sovaqueira o meu tá bem rígido apesar de ser um boneco usado gira tá aqui ele tem o giro no cotovelo faz o cotovelo não é duplo mas até que fecha bem aí tem o giro aqui no pulso e tem a munheca ele tem cintura ele tem o movimento aqui e aí ele move pouca coisa para trás porque o bumbum dele não deixa aí ele tem outra articulação aqui para poder abrir a perna aquela é aquela articulação estranha que a matel sempre utiliza né mas aqui tem um giro aqui no alto da coxa tem o joelho que é simples mas até que doma bem e o tornozelo você consegue mover um pouquinho né não tem aquele ajuste de pé né então você coloca se você abrir a perna dele assim ele fica no máximo aqui bom de altura ele tem aproximadamente 15 centímetros trouxe aqui para comparar um capitão américa então você vê que o capitão américa é um pouquinho mais alto opa e lógico podia faltar topspin então você vê que os dois tem quase mesma altura Peter ganha por um pouquinho bom é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão voltem sempre aqui no canal lembrando que colecionar é cultura nunca deixe praticar o colecionismo beleza um abraço e até mais e aí 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 e aí